Bem amigos da Upsalto Brasil, está começando mais um Pioras Jogadas, o programa que leva a você, meu querido telespectador, toda a me*** que tem nesse YouTube. Mas assim, deixa eu fazer um primeiro comentário antes de começar esse programa aqui. Editor, por favor, compara do primeiro episódio, do segundo episódio. Comigo, comigo, porque depois não vai saber não. Comigo, com o primeiro, o segundo e hoje. A pipoca está ficando mais pra trás. A pipoca está ficando mais pra trás? Ela está ficando mais pra trás. Está cada vez mais difícil de pegar uma pipoca. Ok, ela resolveu, então editor, vamos embora. Gente, tem editor aqui embaixo. Vamos começar. A gente deixa um pequeno escravo aqui pra gente. Nada pessoal. Ele está correndo, está comendo. Viu? Foi aquela marca de rodar pra casa? Tem gente que é tipo de pipoca, pô. Vamos começar o primeiro programa. Estou. Taca a vinheta. Vai, primeira jogada. Primeira jogada. Bom, Rainbow Six. Vamos ver se você entende. Eu entendi. Matou, headshot, nice. Nem vi. Nice, não acredito nisso. F, 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 F. Pelo amor de Deus. O que que o nome, Mariana? Pare! Aspertise. Telecurso com Mariana Nery. Vai! Tocou uma granada? Qual é o nome dessa granada? Birebinha. A famosa biribinha. Eu não sei o nome técnico dessa... Birebinha não é o nome técnico. Mas eu não sei. Granada de impacto. Por que é granada de impacto? Porque ela causa um impacto. Não, quando ela toca uma superfície, ela explode. Mas vai. Fala, fala, fala. Não vou boiando do Rainbow Six. Ele morreu porque ele tacou a granada e era pra desabilitar a coisa ali. Na verdade, ele morreu. A gente percebe que a pessoa sabe pra caralho do jogo. Por isso que ela tá no pior jogado. Gente, por que que eu tô aqui, cara? Dá, dá ready aí, ó. Edição, ó. Ele foi, ele tinha que bater no bagulho. Ele não sabia. Ele tacou a biribinha. Aí ele tentou, só que ele ficou, tipo, só quebrou. Só quebrou mesmo. Porque eu tô cheio de parafernália aqui na bunda e bateu aqui. Mas eu juro que eu não entendi. Explicou, levantou, dançou, rodou, piou e eu não entendi. Mostrou a bunda. Inclusive, isso é um programa de família e eu não entendi. Eu não entendi porra nenhuma que acontecia. Ele tentou defusar a bomba, cara. Só que ele usou a bomba. Ele tem que bater, tem que dar umas porradinhas. Corra a sua nota. Corra a sua nota. A da burrice? É. Da burrice não. Da marinere. Que marinere é burra. É troféu marinere. Não é da burrice, é da nubice. Próxima rodada. Ai, ai, ai. Meu saco. Eu não tenho saco, mas se eu tivesse... É aqui que não foi o saco. Não foi, não bateu o saco. Ele tentou dar um salto da fé, um leap of faithzinho e deu o quê? De estômago. Nossa, isso aqui é de estômago. Eu não me senti agora. Nas Olimpíadas. O salto da fé. O como é que é? O flip of faith. Leap of faith. Vamos lá. Vamos lá. Próxima rodada. Rainbow Six. Ai, ai. Tá, tá, tô caindo, tocadinho. Tiro a mira. Ai, vai matar o parça. Tá na c... Vai errar, gente. Não! 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 Ai, deixou todo mundo com isso. Esse pariu muito ruim. Gente, que azão. Não, mas assim, qual é a probabilidade de você acertar uma granada numa paradinha desse tamanho sem que você não tá perto? Não foi uma paradinha desse tamanhinho. Foi do Blitz, amiga. Não, eu sei. Foi no escudo do Blitz. Mas qual é a probabilidade de ele acertar aquilo? É enorme, é enorme. Claro que não. Você, os companheiros de equipe da Ranked, sempre entrou na frente. É enorme. Essa probabilidade, tipo, 99,99% de acontecer. É sempre você sempre... Te dá merda, né? De você se for... Entendeu? Qual é a probabilidade dele realmente acertar? Muito pequeno. Você tem que estar na cara da parada pra jogar. Amiga, não, não. Tem sim. Ele deu mole. Ele contou ali com a sorte. E ele não tinha sorte do lado dele. Como ninguém na Ranked tem. Vou jogar basquete. What? Próxima rodada, né? Rainbow Six. Rainbow Six. Eu adoro esse mapinha. É do avião, esse, né? É antigo, old school. Eu acho maneiro esse. Ai, meu Deus. Eu não entendi. Ele acertou? Ele quis... Ah, mas f***, Mariana. Não entendi isso, cara. Ele matou a pessoa que passou na frente dele. Vai de novo, vai de novo. Por que que ele matou? Ele tá tentando matar o drone, ó. O dronezinho ali, ó. Pulou. Aí foi matar, a Valkyrie passou na frente. Mas a Valkyrie era do time dele? Eu achei uma jogada muito bonita. Eu daria uma nota de oito. E você? Quesito Mariana Nery, Nery? Ah, não sei, sabe? Rainbow Six, pra mim, é muito difícil de julgar. Eu preferia que a gente estivesse avaliando aqui Far Cry, um Assassin's. Que aí eu já tinha mais técnicas, né? Então bora pra próxima jogada. Vai que não é de Rainbow Six, né? Porque Rainbow Six é péssima. Percebe-se que a gente tem que ficar fazendo tutorial aqui do que acontece. Eu sou péssima. Foi. Ué. Ah, entendi. Ele achou que fosse o inimigo. Tipo, sabe o que aconteceu aí até no ambiente? Quando aparece uma caveira em cima é porque você acha que é um inimigo? Você mata? E aí não é a pessoa do seu... Não? Quê? Qual caveira? Da play. Eu falei caveira? Olha, matou. Tá vendo? Dá pra parecer uma coisa em cima. Quando eu faço aquela caveira, você mata qualquer um. Seja amigo ou inimigo. Ou refém. Então como é que você sabe que ele é parceiro? Eu desisto. Não tem como saber. Não dá. Você sai matando as pessoas e você não sabe se são amigos, são parentes, se são vizinhos. Ó, o menos. Senta e se que ele, ó. Friendly Fire. Ali, a partir do Friendly Fire, ali na direita, você percebe que você matou o seu amigo. Mas isso daí é que nem gol contra. Na eliminação do Brasil, a gente teve gol contra. Aqui a gente teve gol contra. E o que aconteceu no Brasil? A gente foi eliminado. Sex no mesmo mapa, não. É no mapa, não. É outro mapa. Não, é o mesmo mapa. Não é aviãozinho. É base de reforço. Não mostramos o que é isso. Ah, mas aí foi Miss Click, tadinho. E também foi o cara querendo entrar na frente. Você viu o que aconteceu? O cara lá, Ashzinha. Show, ruxando na galera. Ó, vamos lá. Um, dois, três, matou um. Foi lá rápido ruxar. Matou o outro. E o cara entrou na frente. Não foi pior jogada. Foi acidental. Gente, acontece um. Mas aí morreu. Mas aí também teve outra parte. Aí ele morreu pro Capcom. Ah! Teve vingança dentro do próprio time. Aí foi isso ou não? O Capcom é da defesa. Gente, está complicado hoje. Está difícil. Eu fico imaginando a Mariana analisando os campeonatos Rainbow Six profissionais. Deus me livre. Bem que podia acontecer isso, Top Soft. No estádio Olímpico em Porto Alegre. E já há um acerto. Não. Bem que podia acontecer isso. Não. Mas quem sabe, se eu virar uma pro player de Rainbow Six, eu não consigo. Eu não consigo. Não é seu sonho? Não é seu sonho? É o meu sonho, entendeu? Porque é o único jogo do Ubisoft que eu não sei jogar bem. Não, assim. Não, eu sei jogar. Entendeu? Tipo, não sou noob. Mas Rainbow Six, cara, não tem tempo. Esse jogo foi feito pra gente perder. Próxima jogada. Rainbow Six de novo. Gente, fica de novo. Nossa, esse é outro school. O Benji está de acorde ainda. Isso aí é season 3. Quê? A granada do Buck. Nossa, gente. Ah, meu Deus. O que aconteceu isso, entendeu? Buck tacou a granada. E sim, aí passou o drone que levou a granada até a criatura. Foi isso? É, mas assim, o drone... Não é TK porque é do mesmo... Eu falei besteira. O drone é também do ataque. Isso daí foi uma puta ajuda do time do ataque pra matar. Entendeu? Porque se a granada fosse sozinha, ela não ia matar o outro. Só que aí veio... Se o susto foi planejado, o cara lá de drone... Isso que é tática é botar com a granada, hein? Puxa o carrinho, aí vai... Isso daí não foi pior jogada, não. Foi sensacional. Épica. Jogadas épicas. Pior jogadas épicas. Entendi só quando você me explicou, porém... Achei fantástico. Não tem problema. A gente está aqui pra isso. Próxima jogada. Estão pedindo calma. Estão pedindo calma. Árbitro de vídeo pediu calma. Vamos lá, foca. Teve TK. TK não. No caso, ele se matando. O que houve? O cara está parado. Ele vai ficar. O que houve? Não, não está esperando. Está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Eu não tinha visto isso. Não. O que é isso, gente? O que é isso? É... É kamikaze, isso. Caraca, como é fumo? Você entendeu? O cara se matou porque implantou uma bomba na parede. Isso que eu entendi. E o outro fez a mesma coisa. Sendo que ele tinha... Tipo, um tinha acabado de ter feito aqui, o outro fez aqui. Só que aquele ali tinha que matar esse que está parado, que é o Doc. E ele ficou bem quietinho. É, ele chegou a matar? Não. Ele só... Ele só morreu. Ele só se explodiu. Cara, como... Isso é uma jogada... Quem é que grava um negócio desses? Por que vocês pararam? Já aconteceu comigo. Porque a pessoa não rushou ele, né? Não, mas isso daí é caça-terrorista. São bots. E seu próprio jogo fazendo. Entendeu? Ahn... Por isso, do... Você nunca tinha falado que era bot. Isso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo maravilhoso. Se você gostou, não esquece do seu like. Você quer deixar um recado? Se você curtiu, o e-mail está aqui embaixo. A gente não sabe, editor. É... E você manda sua pior jogada sobre o soft, arroba, rege, e-mail.com. E você manda sua pior jogada pra gente. E quem sabe você não está aqui. Rainbow Six. Nossa, sim, script. Leap, flip, god. Qual é o meu nome? Leap of faith. Leap of faith. Christian Redentor. E eu vou estar aqui também ensinando algumas coisas pra Mariana, porque... Tá difícil, né, Mário? Tá difícil, é. Não, eu prometo que eu vou melhorar um pouco o Rainbow Six, que é o único jogo que eu ainda não sou pró, né? É isso, galera. Não esquece de compartilhar, dar o likezinho. Gostando, gente. É verdade. Dá o likezinho, se compartilha aí. Se inscreve no canal e, ó, até a próxima. Vamos. Uau, 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 uau.